Moda é um assunto que sempre está na boca do povo, principalmente essa semana com a edição do Dragon Fashion, que está aqui em Fortaleza, que é daqui de Fortaleza. Charles, moda e sustentabilidade, roupas feitas de garrafa pet, é possível ou não é? Olha, eu comecei a achar que é possível pelo tizezinho que a gente assistiu, agora é incrível essa grande ideia de dar essa sustentabilidade, de reciclar a garrafa pet para fazer roupa e ainda tornar isso moda, tornar a tendência, é incrível, é coisa do Ceará. É isso aí, é produto nosso, você compara agora. Moda é um assunto que todo mundo gosta, mulher, criança, homem, cachorro, papagaio. Moda é expressão, é poder dizer o que eu sinto no dia. É poder expressar o que você é, somente pelo que você veste. Moda é tudo aquilo que é tendência, que as pessoas sentem-se bem a utilizar. Moda é você estar bem consigo mesmo, você estar vestindo alguma roupa que te caia bem. Agora o conceito moda e sustentabilidade, isso é uma coisa que nem todo mundo fala. Dando uma primeira pista do que é esse conceito, você já ouviu falar em blusas feitas a partir de garrafa pet? Sim, já ouvi falar sim, acontece em vários desfiles, né? Já, já sinto. Não, uma roupa pessoalmente eu nunca vi não. Um ditado muito comum é que dinheiro não dá em árvore, mas camisa parece que está dando. Brincadeira da parte, esse é o Rafael. Rafael, posso dizer proprietário do Vida BR? Com certeza, desde 2014 na realidade, é uma marca recente, mas que está fazendo já uma grande repercussão. Ela é feita de duas garrafas pet, é duas garrafas pet, a gente junta com algodão orgânico, justamente para dar essa leveza ainda maior. Bom saber que o Ceará está dando um passo largo nesse quesito. Por incrível que pareça, quando a gente fala camiseta feita de garrafa pet, as pessoas já imaginam algo meio grosseiro, né? Mas pelo contrário, é algo super confortável, ele é duas vezes mais existente do que uma camiseta normal de algodão. Uma das coisas que eu acho melhor é que a gente pode pegar ela toda amassada, ela vai desamassar sozinha no nosso corpo. Então, poupa a nossa energia, poupa a energia do planeta, só tem vantagem. Mas não é só com a sustentabilidade que a Vida BR está preocupada, não. O social também é uma missão dessa empresa-projeto, que já fez campanhas lindas com o Mipred e até com as vítimas da seca. Isso daí foi uma coisa coadjuvante do nosso primeiro projeto, que foi o projeto Vida na Seca. É por isso que nossos estampos têm muito essa questão da seca, porque a gente nasceu de uma campanha para ajudar os sertanejos. E também a tecnologia da fotossíntese, que é quando o sol bate aqui na camiseta, ela vai ficar toda colorida. E que tem também duas inovações bem interessantes. A primeira é o papel, é o que? Você vai plantar a nossa etiqueta e vai nascer planta. Então tem de rúcula, tem de manjericão, tem de salsinha. A gente está fazendo agora teste com o IP. Bom demais. Vamos lá para o sol agora? Então vamos, vem. Gente, eu já estou muito curioso para ver a minha camisa, porque eu vi esse daqui e achei incrível, Rafa. Fala aí para a gente. Então, botou no sol a um real, assim, na estampa. Isso. Essa aqui é uma tecnologia que é inspirada na fotossíntese, né? Então, assim, ela é na luz ultravioleta. Então, quando ela vai para o sol, como vocês podem ver, ela está com várias cores, né? Prazerzão conhecer, tá? Pode ser, Wally. E vou levar agora, estou indo lá para o Dragão Fashion, conversar com o Dudu Bertolini. Como prometido, ele chegou todo, todo e eu já fui cumprir a missão de levar para ele esse produto que é nosso. E tem tudo a ver com o que o Dudu veio fazer aqui. Olha, eu acho que sem dúvida, não só da moda, mas do mundo, né? Se a gente não pensar com uma cabeça sustentável, sequer o mundo a gente vai ter para habitar. E eu acho que o futuro da moda está pautado em tecnologia e sustentabilidade. E não uma contra a outra, pelo contrário, ela se apoiando, né? Estou aqui usando uma camisa e é esse o nosso assunto de hoje. Porque é uma camisa genuinamente cearense. Eles usam duas garrafas pet misturadas com algodão para fazer esse tecido aqui, que é uma... inclusive trouxe para você. Uma, eles mandaram para ti. Vou ganhar um presente sustentável aqui, que legal. E está linda a camiseta, bonita a estampa. Mas o orgulho de ser cearense ficou ainda maior, porque tem mais marcas preocupadas com o meio ambiente. Tati, conta aí para a gente. Em toda coleção vem uma novidade. Nós trabalhamos, somos realmente muito preocupados com essa questão da sustentabilidade. Temos tecidos sustentáveis. Além dos tecnológicos, temos tecidos sustentáveis. Inclusive, nossa campanha de inverno, que é o que está aí bombando nas lojas, foram com muitas plantas, levando para esse lado sustentável. E no Dragon Fashion, as iniciativas não foram poucas quando o assunto era sustentabilidade. É modo de agir, né? É modo de ser e se representar no tempo que você estiver presente. O Vida BR é do Ceará. A Fio 7 e o Dragon Fashion também. E o que nos resta é parabenizar por tantas ideias que faziam o mundo um pouco melhor. Sensacional essa ideia. Um beijo para você. Olha, Charles, a preocupação não é só com sustentabilidade, é também com social. Os meninos já fizeram ações como IPRED, contra a seca também. Ideia sensacional. Olha, ideia sensacional. Eu pude observar a blusa aí na matéria. Incrível, blusa bonita, viu, Alisson? E também, falando em social, sustentabilidade, só coisa boa que o A.O. está trazendo para vocês. Então fica ligado, fica a dica que o A.O. só traz coisa boa. É isso aí. Dudu Bertolini, um beijo para você também. Sensacional sua participação, tá certo? Agora você já chegou no São João, foi, já está aí dançando. Que história é essa. Arraiado, nosso querido Vicente Neri, que eu posso dizer com propriedade que no Ceará tem os melhores artistas de São João do Brasil e do mundo inteiro. E a gente pôde observar vários deles. Uma união muito bacana que o Vicente Neri fez para a gente. A gente vai ver isso agora, aqui no É Hoje. Bom, galera, São João já começou aqui no É Hoje, porque a gente é cearense, a gente é nordestino, a gente adora São João e tem que começar cedo. E hoje um São João super especial, o Arraiado Cupá de Vicente Neri, esse grande cantor que tem muito prestígio e hoje vai trazer grandes convidados para gravar um DVD. E é claro que o É Hoje não ia ficar fora dessa. e a gente vai mostrar cada convidado incrível e você não pode perder. Fica aí e curte isso com a gente. Bora! A história do forró está aqui hoje na gravação desse DVD do Vicente, né? E assim, vai ficar muito lindo, porque aí a gente vai resgatar músicas que com certeza todo mundo conhece, todo mundo vai cantar. Para mim, feliz demais estar participando dessa Arraiada Cupá de Vicente. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês da mídia, parabéns pela iniciativa do Vicente e toda a sua aglomitiva por estar levando mais forte ainda a nossa cultura cearense para o Brasil. Para você que gosta de forró, que curte isso, que sempre está resgatando, sempre está trazendo coisa nova, para você qual o sentimento agora? Eu quero o sentimento de vitória e de dever cumprido. Eu acho que o que eu estou fazendo aqui, os nossos cantores, da nossa música nordestina, tem que se preocupar e tem que fazer também, porque nós sobrevivemos da nossa arte. Nós falamos do forró e fazemos do forró só entretenimento. Eu acho que as culturas raízes não podem deixar de existir e não podem ser esquecidas. Estou feliz demais de estar aqui, de ter sido convidado pelo Vicente. Vicente foi gigante quando teve essa ideia brilhante de convidar a gente, de convidar a Samir, de convidar a Caninana e tantos outros que vão participar dessa festa. Hoje está sendo a gravação de um DVD que vai realmente ficar na história. O Vicente é uma pessoa muito especial, ele é uma pessoa que levanta realmente a bandeira do forró, ele gosta do forró autêntico e é muito bom estar aqui defendendo esse forró gostoso. Muito bom você chegar no San João e poder fazer forró mesmo. San João já pede isso, então assim, eu fiquei muito lisonjeada com o convite do Vicente para essa festa tão linda, né? E estou muito feliz por tantos artistas maravilhosos que estão participando e a gente tem a oportunidade de cantar forró num DVD desse. A gente vai terminando essa matéria, mas tem muito mais é hoje pra você e eu tive o prazer, o grande prazer de ter visto esses nomes maravilhosos do forró que fizeram história no nosso São João e no nosso forró. Alice, é contigo, eu fico por aqui. Fui! Nossa São João na rosa E como eu falei pra vocês, não tô certo que o Ceará tem os melhores artistas de São João do Brasil, do mundo. A gente tá muito bem de artista aí, Vicente Neves, Dúlio Mendes, essa galera toda, foi fantástico aí, adorei. Falando em artistas, Charles, Solange Almeida lançou aí, vai lançar aliás, gravou um novo CD cheio de participações especiais e claro que nós estivemos lá. Confere só um trechinho no próximo bloco, você vê a matéria. Uma música muito dançante, bem a minha cara, bem a cara da Sol, bem alegre. Se chama Faz o Solinho que ela mexe. Uma música bem chicletinha. Faz aquele solinho, descaradinho pra mim. Chora, minha sanfora! Aplausos 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 Aplausos